Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotio, a sua conexão para brinquedos direto aqui do sul da Flórida nos Estados Unidos. E é com grande satisfação que eu trago pra vocês essa figura que pra mim dispensa apresentações. Se trata do Jazz, do desenho de domingo lá da antiga Rede Globo, eu tinha 11 anos de idade. Então o personagem do Jazz, ele sempre me traz muitas lembranças dessa época do desenho, porque sempre vem à cabeça aquele momento em que ele botava aqueles alto-falantes assim pra fora e fazia um som tipo uma música pesada, alguma coisa, e isso atordoava os Decepticons que estavam ali criando alguma dificuldade em alguma parte de ação do desenho. Então, esse vídeo de hoje vai ser feito assim, tomado de muita emoção. Certamente eu vou me atrapalhar mais do que o normal, porque eu tô muito mais tomado de emoção. Então não vou conseguir seguir direito nenhum roteiro, e mesmo assim eu espero fazer um bom vídeo pro pessoal. Porque, gente, é um Deluxe Class, é uma figura simples, óbvio, não é do nível de um Voyager ou de um líder, mas o peso aqui maior é o peso da personagem. É a figura do Jazz G1, figura que infelizmente foi um pouco ignorada no filme de 2007, tendo aí um desfecho tão sem graça pra um personagem com um peso tão legal nos desenhos animados. Então, vamos nessa. Chega de choradeira e vamos pro review do Jazz. Vou deixar vocês aí ter uma visão geral dessa figura, pra vocês verem como é legal. É um, realmente, é um... o desenho animado, ele tinha essa pegada, brinquedo, né? Os veículos ali, todos os... as personagens, eles não tinham aquela resolução da animação mais atuais, né? Uma animação da Pixar, não. Tudo tinha aquele jeitão de brinquedo. Mas isso era realmente muito divertido. Pra mim, o desenho dos Transformers que passava na TV era muito empolgante. Eu ficava ali aguardando o momento de iniciar, pra começar aquela famosa abertura do desenho. E quando entrava em cena o Jazz, eu confesso que foi a figura do Autobot G1 que mais ficou gravado na minha cabeça, óbvio, depois do Optimus Prime. E pra nós que fomos garotos, né? Crianças ali no início dos anos 80, também os dubladores, né? Eram muito marcantes. Claro que a gente não tinha acesso a eles como hoje, né? Hoje você sabe o nome do dublador, você tem a imagem, vídeo, entrevista. Nessa época não tinha. O dublador era uma figura escondida, enigmática. Você nunca sabia quem era. Então você tinha uma tendência sempre a associar a personagem àquela voz. E quem foi ali da minha época, quem foi criança naquele período, não esquece. A dublagem do Jazz era muito legal. O dublador foi bem marcante, fez um trabalho que pra gente na época, né? Como julgar isso hoje, mas na época foi maravilhoso. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no carrinho de perto, né, gente? Olha só. Isso aqui pra mim é voltar na minha infância, cara. Olha o designzinho dele. Não tem nada de surpreendente, nada. É um brinquedo. Mas tá muito bem feitinho. Ele me transporta pra aquele momento, pra aquela situação. O Jazz era uma figura muito amistosa, né? Ele não era uma figura pessimista. Ele não era uma figura aguerrida ou mal encarada. Ele tinha sempre uma visão muito bem-humorada de todas as situações do desenho. Não era um alívio cômico, não. Não chego a dizer que é isso. Mas ele era um personagem que era divertido. E essa forma dele utilizar os alto-falantes como arma pra dispersar os Decepticons ali de terceira classe ali, né? Em momentos muito oportunos. Isso tornou ele um personagem que, pra muitos fãs, é um personagem que resolvia a coisa na hora H. Mas vamos lá. Vamos ver o brinquedo, né, pessoal? Sou obrigado a admitir que tem aquele ponto que eu costumo não gostar na maioria dos Deluxe Class. Que é eles utilizarem esse clipe pra poder fixar a roda. Se você apertar aqui, essa roda sai. Então, ao invés de ter esse acabamento como eu tenho aqui na roda traseira, a gente já tem essa bobeirada aí que a Takara, junto com a Hasbro, acaba tendo a mania de fazer. A Takara, né? Tem a mania de fazer. Cara, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir com o peso do personagem Jazz. Como isso aqui deve se tratar de uma peça inteira de acrílico, eles vão tingindo isso aqui pra poder ser a lataria do carro. Então, é inevitável que você consiga perceber a diferença de tonalidade, né? Amigos meus aí, mais colecionadores, mais experientes, o Thiago Mialit, por exemplo, ele me explicou que isso aqui, provavelmente, é uma peça de acrílico inteira. Todo esse material é esse material aqui. Então, eles só tingem aqui em volta do molde pra poder atingir a cor. Você colocando assim numa perspectiva diferente, realmente, olha lá, você passa despercebido. Só se você chegar mais perto. Aqui, ó, o clássico símbolo Autobot, ele tá impresso aqui de uma forma diferente, né? Tanto que os olhos do decalco estão brancos. Eu penso que, de repente, pra poder ser uma figura que foi colocada sobre a superfície, ah, os olhos deveriam estar da cor aqui, da faixa azul, não sei dizer. Mas, mesmo assim, ainda continua muito legal. Aqui você tem todo esse desenho da lataria do veículo, do carro, tem um detalhe aqui circular com os encaixes. As emendas do brinquedo estão muito legais, porque a gente não pode esquecer que isso aqui é um Deluxe Class, né? Ele é um brinquedo de custo menor dessa linha, né? De toda a linha, ele é o que traz o menor custo, dado o tamanho e material gasto dos brinquedos. Temos aqui o spoiler, né? Eu lembro que no Brasil a gente chamava isso de aerofólio, que é um instrumento utilizado pelos engenheiros pra trazer estabilidade a um veículo que atinge uma velocidade muito grande, né? Eu não entendo nada desse tipo de coisa, mas eu sempre ouço falar que esse aerofólio aqui, no momento que o carro atinge uma velocidade muito alta, isso aqui mantém o carro mais fixado no chão, porque o vento vai passar aqui, então isso vai evitar que o veículo derrape a traseira. Alguém fez o dever de casa aí, pessoal. Bom, vamos lá. Aqui, ó, o vidro, ele é bem translúcido, permitindo que seja visto, por exemplo, aqui o hindi, né? Essa dobradiça dentro, que ela interfere diretamente na transformação do brinquedo. Todo ele, ele não tem nenhuma parte do vidro mais escurecida pra impedir que seja visto por dentro, mas também não consigo enxergar isso como um problema. Aqui o número 14, clássico do veículo do carrinho do Jazz. Aqui a parte da frente, você tem o para-choque ali, meramente pintadinho com um tonzinho em vermelho, os faróizinhos azulzinhos, né? Trazendo bem essa coisa cartunesca, que é a figura G1. Aqui, na parte de trás, pra muitos isso pode vir a ser um ponto negativo, porque fica muito evidente os pés aqui do Jazz. Pra mim, cara, que tô tomado pela emoção de ter esse brinquedo agora fazendo parte dessa minha coleção, cara, tô deixando passar tudo. O Jazz realmente, ele tem permissão pra falhar em qualquer parte. Até aqui na rodinha, até no pé. Colocando aqui, ó, na parte de baixo, você já tem a evidência clara aqui, ó, da cabeça do Jazz, ó lá, a carinha dele, né? Aqui você já tem o braço, os dois braços do Jazz, e aqui você tem as duas pernas com a área de cintura, né? E, obviamente, os pés. As rodas, justamente pra não atrapalhar toda a estrutura robótica do Jazz, elas são, né, já o que já se espera de Deluxe Class, elas são bem estreitinhas, são fininhas, não tem aquele pneuzão largo. E aqui você tem essa estrutura do capu frontal do veículo, que, obviamente, vai ser o tórax, né, o peito do Jazz após a transformação. Aí, a parte de cima, a faixa, ele tem aqui essa abertura, que você vê que ela é um buraco mesmo, né? Você vê lá dentro do veículo. Ela não tem, por dentro, uma superfície que tape e torne isso mais discreto. É diretamente um buraco mesmo. E a gente já sabe pra quê que é isso, né? Pra aquela opção de pôr a arma. Coisa que, sinceramente, eu nem gosto. Tá aí, pessoal. Esse é o carrinho, a versão carrinho do Jazz. Eu não sei dizer que modelo de carro foi reproduzido sobre isso aqui. Também não pesquisei. Quem quiser pesquisa aí, bota no comentário. Vai ser muito bem-vindo. Sabe que esse canal aqui é um canal que adora aprender com os seguidores. Então, vamos lá. Vamos colocar o Jazz aqui. E vamos já ver aqui em centímetros o comprimento do Jazz aqui. Eu consigo ver aqui da última ponta aqui do pé dele são 11 centímetros, aproximadamente. Vamos colocar ele assim de frente pra gente poder ver aqui a largura. Só que eu não vou medir aqui da frente, não. Eu vou medir aqui da parte de trás porque se vocês repararem o Jazz é bundudo, né? Ele é um carro largão aqui na parte de trás. Então, eu consigo ver aqui 5 centímetros e meio. São quase 6 centímetros. Vamos tentar ver aqui a altura do Jazz. Na parte mais... Aqui do teto do carro, né? O capuz são 3 centímetros e meio. Mas aqui no spoiler é o aeroflor e também mantém a altura praticamente a mesma do teto do carro. O acessório que acompanha o nosso notável amigo é aqui a sua boa e velha... Não sei se você pode chamar se de uma pistola ou de uma submetalhadora. Seja lá o que for. É a arma de fogo do nosso querido Jazz. Aqui, ó. Pra quem gosta de acoplar as armas ao brinquedo no formato veículo. Então, tá aqui. O Jazz com a arma acoplada em cima dele aqui no teto do carro. Eu confesso que eu não gosto. Se eu tivesse que deixar ele no seu formato veículo, eu sinceramente deixaria sem a arma. E seguindo com esse roteiro tomado de emoções hoje com a apresentação dessa figura notável, vamos agora, de forma desordenada, falar da embalagem do Jazz. Tá aqui, ó, explicando que ele é do Transformers The Movie, o famigerado filme que eu nunca vi. Obviamente, ele pertence à série desse filme, por isso ele traz esse número 86. Aqui ele é um Autobots com o seu símbolo clássico. Aqui é possível ver que ele é ninguém mais, ninguém menos que o número 1 dessa Wave. Ele é a primeira figura, o primeiro lançamento. Aqui nós temos a imagem clássica. Gostei muito dessa arte aqui, ó. Ele ficou bem robusto, tá bem sombreado o desenho. E olha lá, o clássico sorrisão, né, cara? O Jazz é uma figura baseada no deboche, né? Ele é o cara que não leva nem os Deceptions a sério. Muito legal, cara. aqui, ó, a parte de trás. O carrinho, como eu disse pra vocês, eu não sei identificar que veículo é esse, então ele nem traz aqui nenhum licenciamento. Trazendo, então, a informação de que não se trata de um carro, talvez conhecido, pelo menos não pra mim. Aqui nós temos ele já na sua pose clássica da Hasbro de demonstração. Ele possui 20 etapas de transformação. Vamos, então, agora comparar o Jazz com algumas figuras que eu selecionei aqui pra vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho do carrinho. começar aqui pelo pequeno rabugento, o Earthrise Kithjumper. Um dos meus seeds, o War for Sabatron predileto, o Sight Swipe. O Earthrise Deluxe Class Hoist. Outro também que eu adoro é o Grapple. E aqui, ó, a figura mais legal pra ficar ao lado do Jazz, ninguém mais, ninguém menos que o Leader Class Earthrise Optimus Prime. eu tentei até fazer uma brincadeira aqui, mas, como o Jazz fez muito exercício e engrossou as coxas, olha aí, eu crente que ele ia entrar aqui, mas, cara, não dá, ó. Como eu disse no início do vídeo, ele é bundudo, não dá pra entrar. Se a gente fizer uma adaptação aqui, brincadeiras à parte, o vídeo tá muito divertido, eu tô me divertindo muito em poder apresentar pra vocês essa figura que eu tenho tanto carinho desde a década de 80, em 1985, que eu acho que é o ano mais ou menos que eu comecei a assistir os Transformers, mas vamos lá, chegou a hora de transformar esse carrinho no divertido do Jazz. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Então, meus caros, meus amigos, fãs, saudosistas, digam pra mim, é ou não é? O bom e velho Jazz da primeira geração de Transformers do desenho animado da TV. Esse, pra mim, me remete a essa lembrança, o bom e velho Jazz da primeira geração de Transformers. Tô muito feliz, antes de ter adquirido esse brinquedo. Claro, vamos tentar aqui dar uma olhada nele mais perto, pra começar ali por essa carinha. Aqui, a escultura de rosto dele, ele tá bem sério, né? Tá com uma cara de Ultraman danado, né? Igualzinho aqueles Tokusatsu, mas ainda assim, é uma boa e velha carinha do Jazz. poderiam ter feito ele com aquele sorrisinho sem vergonha, mas tá legal. Olha o detalhe do óculos, que bacana, né? Esse visor que ele tem, né? Ele não é uma figura que traz aquela coisa dos olhos, você tem o visor. E eu não lembro de no desenho isso ter o movimento, né? Onde ele poderia tirar e colocar, eu nunca vi. Era sempre com essa, com esse olhar radical, né? Com esse óculos de praticante de esporte radical. Então aqui, pessoal, você tem aqui o tórax dele bem representado, as rodas dianteiras ficam escondidas pra partes de dentro, tem alguns outros transformers que também utilizam esse método o próprio Drop Kick da versão do filme Bumblebee também utiliza essa metodologia de transformação. Então as rodas ficam secretadas aqui e aqui pra essa versão Studio Series eles mantiveram, não esconderam ela aqui dentro, né? Ela tá aqui na lateral, mas como eu disse, gente, eu tô no time dos saudosistas e tô deixando passar qualquer coisa. Aqui a parte do braço e aquilo que eu falo, né? Quando você tá lidando com uma peça Deluxe Class, você não pode exigir muito porque são peças feitas com custo bem mais baixo. Então você tem aqui o famoso molde vazado, né? Você tem ali também o molde vazado nas perras, então é isso. Vamos conviver com o que tem. Mas aqui, ó, diferente de outros Deluxe que eu andei vendo até o próprio Runamuck, por exemplo, Runabout, aí, ó, aqui eles conseguiram, né? Fazer uma canela, né? Uma panturrilha bem preenchida. Ela não tá... Ela é vazada aqui atrás, mas como é uma peça preta, então passa despercebido. Você não vê tão fácil essa superfície interna. Então aqui pro lado passa bem. Aí o pezinho dele, os dois pés prateados. Leitinho. A minha peça, não sei se todas viram assim, obviamente não, esse bracinho aqui, ele veio um pouco mais, né, um pouco molinho em relação a isso aqui. Isso aqui tá bem firme pra poder fazer as posições. Esse meu aqui veio um pouquinho mais, mas tudo bem. Aqui, ó, colocando ele de lado pra gente poder ter uma noção da backpack, aí, ó, eles conseguiram fazer uma backpack que é compatível com a figura. Ela tá muito pouco abaixo da linha da cintura, não deixando o robô parecendo que tá carregando um traseiro de formiga, né, formiga rainha. Aqui, ó, ela combina, fica aquela mochila meio de astronauta, trazendo metade do capô do veículo com os vidros, mas aí você tem a parte das portas e aquela parte traseira ela é dobrada pra ficar ali dentro. Então ficou bem legal pra mim. Aqui a parte da cintura, o desenho com detalhe em azul e como isso influencia na transformação ele acaba mantendo também o giro de cintura. Aqui a parte da cabeça, movimentação plena já conhecida, rotação de braço, todos os movimentos básicos que essas figuras possuem estão presentes no jazz. Ele não fica devendo em absolutamente nada, nada. Joelho direitinho, rotação de cabeça de fêmur também. É uma figura que parece ser fácil de posear. Aqui você tem também aquela movimentação interna da parte do tornozelo permitindo aquelas poses mais legais. então é um um deluxe class muito bem representado para um brinquedo da primeira geração de transformers. Vamos então agora colocar a arma aqui no mundo do jazz. Pronto, já encaixou certinho. Você tem aqui o nosso querido debochado com a sua arma com o punho com o punho. Dá na down, né? Eu não vi aqui em nenhuma outra parte do jazz algum lugar, pelo menos não percebi além daqui mesmo, um lugar que essa arma possa ser armazenada. mas será que de repente quando você não quiser que a arma fique na mão e quiser que ela fique armazenada, ao invés de você colocar assim, será que é possível colocar assim, por exemplo? Vamos ver. Sim, aí. Ela pode ficar aqui dessa forma ou pode ficar para cima também. Aí você tem ali a arma armazenada. Aqui nos braços eu não vi nada, nenhum daqueles furos clássicos, né? Que você possa pôr a arma. Não estou encontrando, mas está aí. Vou pegar ela de novo. Pode ser colocada obviamente em qualquer uma das mãos. É um bonequinho firme pra caramba. Muito legal. Eu sou muito suspeito para falar do Jazz. Nossa, estou muito empolgado. Vamos ver agora como é que o nosso amigo Jazz fica junto com outros brinquedos, os companheiros Aurobots ali. Aqui, Cliffjumper. Sideswipe. Seedwar for Cybertron. Hoist Deluxe Class Earthrise. Earthrise Voyager Class Grapple. Seedwar for Cybertron Leader Class Ultramagnum. Olha. Ixi, um brutão aí. Earthrise Leader Class contando com o trailer Optimus Prime. Ou como eu conhecia na época do desenho dublado lá na Rede Globo, Leader Optimus. E vocês acham mesmo que eu ia deixar passar essa? que eu não ia fazer isso. Tá aí, ó. Duas gerações de Jazz. Essa, infelizmente, muito injustiçada no cinema. Mas que bom que pelo menos ele é um... Ele trouxe um design pra esse personagem. E até um... Pequenas amostras de personalidade muito legais na pequena participação do Jazz no filme de 2007. E aí, pessoal? Esse vídeo não tá fraco não, hein? Olha que surpresa legal também que eu preparei pra vocês aqui. Ó. Vou botar essas duas feras aqui junto com o Jazz. Esses dois masterpieces maravilhosos que é o Ratchet e o Ironhide. Olha que bacana. Eu não sei dizer pra vocês se essa escala tem a ver. Talvez não tenha, mas é lindo demais ver essa galera junto. E outra coisa que pra mim também é um espetáculo à parte é o backdrop dele, gente. Muito bacana. Olha que legal. Combina bastante com a figura do Jazz. Vou colocar ele aqui. Ó. Que legal que ficou, hein? Então, meus amigos, assim eu encerro mais uma grande review do canal Autobotio a sua conexão de brinquedos aqui direto do sul da Flórida nos Estados Unidos. Esse realmente é um vídeo muito marcante pra mim. Uma das reviews mais emocionantes que eu tive mais gosto de fazer justamente por trazer uma figura de tamanho peso pra minha nostalgia baseada nessa animação, nesse desenho animado dos Transformers. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe aí o meu exagero na emoção, mas realmente eu achei essa peça muito, mas muito legal. então, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!